Antiquário Málico e Antiguidades, Rua Costa Basso, número 400, Vila Alpina, São Paulo. Estamos mostrando para você aqui o normógrafo LT número 16, fabricação Alfa, marca registrada. Está aí. E aí as canetas. Fábrica de carros e carrocerias. Isso deve ser antigo. Olha essa peça aqui, primorosa, da Faber-Castell. Está aí para quem trabalhava com esse tipo de material para matar a saudade. Hoje está tudo no computador. Está aí um normógrafo. Você que não conhecia, você tem a condição de escrever aqui, trabalhar as letras usando a tinta e o bico de pena. Esse é o normógrafo. Mostrei. Aqui no Maliquia. Esse foi embora. Até mais.